Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, o programa Cimento do Amor está agora nessa série de mostrar pra todo o Brasil o orgulho que nós temos de saber que nós temos anjos de carne e osso, e enviados por Deus, pra ter sentimento de cuidar do Hospital do Amor, de pensar na importância que existe de nós termos capacidade de articular uma sociedade, fazer campanhas em prol do Hospital do Amor, e um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha gestão é de ver a fórmula que essas pessoas chegam até ao Hospital do Amor com a única intenção de ajudar o próximo. E pra ajudar o próximo na doença do câncer, nós temos de articular dinheiro, fazer dinheiro, e pra isso, fazer campanha, você tem que se doar, tem que se humilhar, tem que trabalhar, tem que suar a camisa, senão não tem êxito. E agora vocês vão ver a força que existe nas coordenadoras que estão nesse primeiro bloco, representando a família do Hospital do Amor. Nós vamos ter a oportunidade de saber de duas pessoas muito importantes, uma é a dona Maria Inês da Silva Lima, coordenadora de Bras Norte, em Mato Grosso, né? Mato Grosso. Bras Norte, Mato Grosso, e está aqui à minha direita, a dona Maria Inês, e à minha esquerda está a dona Leila Cândida, que é a coordenadora de Agriúna, que é a coordenadora de Agriúna. Agriúna. Agriúna, hein? Agriúna. As duas vão poder nos dar a motivação, o que existe no coração delas para elas se doarem e articularem a capacidade delas de fazer um evento em prol do Hospital do Amor. Não sei, cada uma vai mostrar para nós aqui, a mim mesmo é de extrema curiosidade entender o que que motiva e como que é feito o trabalho delas. a dona Maria Inês pode ajudar a gente a entender, dona Maria Inês, o que que motiva a senhora a ter esse trabalho de ser uma líder e de coordenar uma sociedade em prol de ajudar o Hospital do Amor. Então, senhor Henrique Prata, é muito prazer a gente estar aqui. A história da gente foi uma coisa assim bem, bem comovente. Por quê? Porque a gente está lá no fundão de Mato Grosso, né? Entre meio Juara e Juína. Campo Novo do Paricis, onde a gente já se encontramos algumas vezes, uma vez que o senhor esteve em Juara. Eu estive lá presente ao Congresso. E aí, como foi que aconteceu lá em Bras Norte? A carreta do Hospital do Amor passou indo para Juína. E eu tenho uma prima que se chama Josiele. E ela era enfermeira do posto de saúde. E a carreta parou para encher os pneus. E aí, ela simplesmente viu a carreta do Hospital do Amor e falou, vou até lá e vou perguntar por que que ela não para no meu município. E aí, ela foi até a carreta e perguntou, por que que você não para no meu município? Ela falou, porque eu preciso de fazer leilão. Entendeu? A gente, para a gente vir para o seu município, teremos que ter o leilão. E aí, ela falou, ah, tá, então eu vou entrar em contato com o pessoal. E daí, para o ano que vem, a gente já queremos essa carreta. E aí, foi o que aconteceu, o que que ela fez? Ela entrou em contato com o seu José Constantino, que eu acho que o senhor conhece ele. E aí, seu José Constantino, ela trabalhava no posto de saúde lá, no seu José Pascoal Constantino. E daí, seu José Pascoal Constantino procurou a gente e falou, vamos fazer o leilão. E eu fazia leilão de que forma? Nas escolas, nas igrejas. Moro lá há 46 anos, naquele município. Então, sou pioneira daquele município. E daí, a gente fazia o leilão. Meu marido é leiloeiro. E a gente fazia o leilão para ajudar as comunidades. E daí, foi onde que surgiu o primeiro leilão. E daí, ela foi a coordenadora. E daí, ela, como funcionava quando ela era enfermeira, daí ela passou, no caso, a coordenação para mim. O senhor José achou melhor aqui, no caso, né? E passaram para mim a coordenação. E daí, depois disso, no caso, a gente já fez, né? Foi desde, acho que 2013, foi feito o primeiro leilão. E daí, a gente tem um grupo que se chama AMI-BRAS, Associação de Amigos de Bras Norte. Onde que esse grupo faz, assim, o leilão. E daí, foi criado o laboratório no nosso município. E, o ano passado, eu fiz o leilão, o segundo leilão do Hospital do Amor, que veio para cá. E também, teve, assim, uma história muito... Porque daí, como a gente fez o leilão e recadamos 250 mil, ela, essa minha prima, a carreta foi para Bras Norte. Quando ela foi para Bras Norte, ela foi dictada, que estava com câncer de mama. A sua prima? É a minha prima. É essa enfermeira que correu atrás, pedindo socorro pela carreta. Entendeu? E daí, nesse hospital, sempre me motivou, porque a gente mora naquele lugar muito difícil, né? É muito... E a gente tem um... Que nem agora, quando a carreta foi esse ano, foi decretado 450 exames, onde foram 47 positivos. Meu Deus! Que região importante, que benção que essa enfermeira motivou a oferecer a chance da carreta fazer prevenção lá, porque a carreta que passa, sem ser pelo esquema de screening organizado, ela passa para despertar a consciência das mulheres fazer a prevenção do câncer de mama e o câncer de colo de útero, que são câncer com índice muito alto de cura e que, por ignorância de não fazer esse exame, as mulheres pedem uma chance de 95% de cura para 45% se não faz a prevenção. Então, mais ou menos, é para entender por que a carreta vai despertar a consciência de uma sociedade que, se se organizar, nós podemos juntos salvar muitas vidas. Dona Leila, a senhora coordena uma cidade importante lá em Goiás de uma forma de fazer um evento como o Leilão, que forma que a senhora se encontrou nisso e sentiu vontade e por que a senhora faz isso? Eu quero agradecer por essa oportunidade, cumprimentar você, Henrique, e todos os coordenadores do país, que juntos abraçam essa linda causa. Eu conheci esse trabalho, Henrique, através de uma amiga, que era paciente aqui do hospital, que ela queria fazer um bazar para ajudar o hospital. Aí a gente se juntou, várias mulheres em Acreúna, e fizemos o bazar para ajudar a Casa de Apoio de Santo Antônio da Barra, porque o município de Acreúna não tinha conhecimento nenhum desse trabalho do Hospital do Amor de Barretos. Aí ela me convidou para a gente vir aqui conhecer o hospital, eu vim conhecer o hospital, e o Carlos, através desse leilão, dessa bazar que a gente fizemos em Acreúna, o Carlos foi me fazer uma visita em Acreúna. Aí ele pediu para a gente juntar várias pessoas que tivessem participado do bazar, para a gente reunir as pessoas, para conversar, para poder arrumar um coordenador para Acreúna. E assim nós fizemos, ele foi, passou uma tarde junto conosco, aí ele me estendeu o convite, e eu tive que conversar com meus familiares, porque eu nunca tinha trabalhado fora, né? E conversei com meu esposo, com toda a minha família, todos me apoiaram e me apoiam até hoje. Eu tenho uma família muito abençoada. Em Acreúna, o Henrique, o trabalho não é só meu, é de todos os... Uma equipe. Usa toda a equipe, toda a comunidade de Acreúna, nós somos uma equipe muito grande e vem fazendo esse trabalho em prol do Hospital do Amor há oito anos, que foi o nosso oitavo evento esse ano. E creio que o ano que vem, se Deus quiser, Henrique, cada ano a nossa equipe aumenta mais, a arrecadação aumenta mais. Eu tinha uma dificuldade muito grande no início desse ano, com o nosso leilão do gado, por o leilão do gado ter caído bastante. Muito, caiu muito. Mas Deus tem nos abençoado muito e tem nos honrado muito para fazer esse trabalho para o hospital. E eu quero te dizer também, Henrique, eu sou muito grata a você e toda a direção do Corpo Docente do Hospital do Amor de Barretos. Eu, até hoje, estou com oito anos, nunca fiz um agendamento para não ser atendido. Entendeu? Então, por exemplo, assim... É importante o testemunho de cada um de vocês se sentirem membros da família do Hospital do Amor. Quer dizer, vocês sabem que vocês têm que transmitir os... Vocês ajudam o Hospital do Amor, mas estão ajudando a muitas pessoas da sua comunidade a ter acesso mais rápido para o hospital, acesso mais rápido para o tratamento e sabendo que o Hospital do Amor sem dúvida tem um índice de cura muito superior à maioria dos outros hospitais, bem superior, pela honestidade que ele faz o tratamento independente de quanto custa, independente de quanto o governo manda falar que vai para pagar. Nós temos um orgulho de saber que nós oferecemos uma honestidade que o dinheiro não é determinante para nós deixarmos de fazer o que é certo. Por isso que eu acho que nós estamos aqui com duas mulheres que representam tão bem uma sociedade, onde uma região que elas moram, uma no Mato Grosso, outra em Goiás, mas que tem o sentimento de trabalhar e ajudar. Eu queria, Marina, se você pudesse dar uma oportunidade de dar uma motivação para as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas podem achar motivo também de nos ajudar? Então, eu vejo assim, o Hospital do Amor, ele é um hospital que nem como a gente dizer, sensacional. Todas as vezes que eu liguei, temos vários pacientes da nossa cidade que trata aqui, né? Temos... Então, eu acho assim, que a gente temos que dar as mãos porque essa doença vem alavancando muito, entendeu? E a gente tem que, por exemplo, dar as mãos, juntar famílias, juntar pessoas. Por quê? Para nós salvar a vida, porque o Hospital do Amor salva a vida. Digo isso porque eu tive um irmão que passou por aqui, tive primos, tive sobrinhos, né? tios. Então, é um excelente hospital. Então, eu preciso do quê? Que a população, por exemplo, olhe com carinho e dizer assim, vamos abraçar essa causa, vamos trabalhar voluntário, porque a gente sabe que o Hospital do Amor, ele é voluntário. A partir da hora que você chegou, você já não paga mais nada. Você é muito bem tratado, é um dos melhores hospitales do mundo, né? E aí, eu peço com muito carinho a todos. E também quero agradecer a todas as pessoas que ajudam a gente lá em Bras Norte. Nós também fazemos a campanha Passos que Salva, né? Temos lá a nossa amiga Caruza, né? Pessoa muito especial que ela é a presidente da Mibra. E também aquelas pessoas desde o menor até o maior que, vamos dizer assim, que nos dão feijão, que nos dão arroz, que nos dão tudo, né? Qualquer prenda. Gado, qualquer trem, eles nos dão. E também agradecer aquelas pessoas que ajudam na voluntária, que vão lá buscar o gado e põem seus caminhões porque lá o hospital, o leilão do Hospital do Amor... É um trabalho de mãos dadas. É, trabalho de mão dada. Por exemplo, eles... Vamos dizer, você vai fazer o leilão, então, quando você termina o leilão, ele sobrou sempre livre. A gente faz o leilão porque eu sempre pego o quê? Quem tem o caminhão, vocês vão me doar o frete? Eles doam o frete. Aí, quem vai ajudar a nos recolher o gado? Aí, aquela pessoa, por exemplo, a gente passa... Trabalha de voluntário, né? Aham. Vou lá, peço esse gado, traz para a nossa mangueira, fizemos o lote. Então, eu tenho que agradecer a cada um e peço que cada um pense, porque hoje pode ser para o irmão, mas amanhã pode ser para a gente. Mas o que é mais bonito é vocês entenderem, vocês estão vendo de uma forma tão espontânea, tão verdadeira do coração de cada uma para a gente fazer esse trabalho de família. Nós estamos terminando esse bloco, eu queria um depoimento da dona Leila também. O que a senhora falaria para as pessoas que estão nos assistindo, dona Leila? O que eu falaria para Henrique Prato é o seguinte, que as pessoas hoje olhassem para o hospital com mais amor, com mais humanização, porque eu vejo assim, você chega aqui e o hospital está lotado. E as pessoas, os médicos, todo o corpo docente do hospital do amor trata todo mundo com muita gratidão. Eu gostaria de fazer um convite a toda a população do nosso país, e todas as entidades, as religiões, que parassem um pouquinho, pensassem, que muitas das vezes, às vezes, a gente tira tempo para outras causas, para outras coisas que às vezes, mais tarde, não é tão valorizado como salvar vidas. Entendeu. E eu convido, não só, a minha equipe de Ecreuna, como ali, eu nunca, ou Henrique Prato, nunca caminhei sozinha, nunca vou caminhar sozinha, eu tenho a minhas equipes, formou um time, né? Eu tenho o meu time que joga junto comigo e vai continuar jogando. E para que esse jogo continue, o país todo tem que abraçar essa causa com amor no Hospital do Amor de Barreto. Olha que bonito, as duas falando de coração, como sentem e como além do que elas sentem, elas estão convocando a vocês que estão nos assistindo a se animarem e organizar e fazer algo como elas fazem. Isso é a prova da bondade de Deus ter dado para nós esses anjos que trabalham para nós por amor, que nos ajudam por amor. Fica aí no segundo bloco, vocês vão gostar de ver mais anjos que vieram para nos ajudar. Por acima de tudo o amor Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra O Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor.